Meus amigos, depois de expulsar o cara com uma voadora no estilo Kurosaki, o Ishigo se transforma em um ceifeiro de almas e vai tirar satisfação com o sujeito, enquanto se perguntava por que havia recebido um chute de repente o ceifeiro substituto aparece e pergunta se aquele cara era um arranca, pois só eles usavam essas máscaras no rosto, ao ouvir isso ele fica furioso por essa comparação e mostra o seu artefato com esse, deixando o Ishigo muito surpreso, enquanto isso na sociedade das almas o aposento particular do capitão geral Yamamoto das 13 divisões tinha acabado de ser invadido por inimigos, e eles falam que isso foi muito fácil de se fazer e que o velho não dava muita importância para a segurança, e na maior após o capitão não liga e afirma o seguinte não estou preocupando com esse dinheiro, mas não tem uma ava de poder não tem um prazer em uma ava de jantar, não tem um empolgador, não tem um subiço, por que não tem um prazer, não tem um parazer, não tem um prazer não tem um prazer em um prazer, não tem um prazer, não tem um parazer Após eles fugirem Sasakibi que estava muito ferido avisa para o seu mestre que os inimigos tem uma forma de anular as suas bankais e voltando para a batalha em Karakuro Kuin se estava provocando o Ichigo para que ele usasse a sua bankai e o garoto acaba entrando no jogo do seu oponente mas ele puxa um artefato estranho para acabar com a transformação do protagonista E aí O que é isso que está aqui, Kurokaki E aí O que é que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti